Isso é que é o Santiago A nova pegada do verão é essa viu Amigo boi, se morra Pegue o celular, ligue o 92 Ele quer se matar, só porque foi boi Boi, boi, seguro boi, boi, boi Amarra o boi, boi, boi Prende o boi, esse já se foi Boi, boi, seguro boi, boi, boi Amarra o boi, boi, boi Prende o boi, esse já se foi IR Estúdio, gravando tudo Que é o Santiago Amigo boi, se liga aí Ah, meu Deus do céu Ele tá doente, ele tá sofrendo E ela vai matar esse rapaz do coração Ele tá pirando, vai entrar em depressão Mas calma aí, calma aí Ser corno tá na moda Já tem até quem gosta Já tem até quem gosta Calma aí, calma aí Não estrague sua vida É melhor ser corno vivo Porque corno suicida Pegue o celular Ligue o 92 Ele quer se matar Só porque foi boi Boi, boi, boi Segura o boi Boi, boi, boi Amarra o boi, boi, boi Prende o boi Esse já se foi Boi, boi, seguro boi Boi, boi Amarra o boi, boi, boi Prende o boi Esse já se foi Ah, meu Deus do céu Ele tá doente Ele tá sofrendo E ela vai matar esse rapaz do coração Ele tá pirando, vai entrar em depressão Mas calma aí Calma aí Ser corno tá na moda Já tem até quem gosta Já tem até quem gosta Calma aí, calma aí Não estrague sua vida É melhor ser corno vivo Do que corno suicida Pegue o celular Ligue o 92 Ele quer se matar Só porque foi boi Boi, boi, boi Segura o boi, boi Amarra o boi, boi Prende o boi Esse já se foi Boi, boi, segura o boi Boi, boi Amarra o boi Boi, boi Prende o boi Esse já se foi Boi, boi, segura o boi Segura esse boi Pra ele não chifrar a gente Boi, boi, boi Segura o boi Boi, boi Amarra o boi Boi, boi Prende o boi Esse já se foi Que é o Santiago Estourado Essa é pra quem tem Um amigo boi Ha, ha, ha IRE Estúdio Estúdio